Pessoal bom dia bem vindo mais um vídeo uma vídeo aula aí hoje a gente tá com o Cauã aí beleza e a gente vai fazer uma aulinha de baliza então confere aí que a gente gravou de dentro e gravou de fora para vocês aí tá confere o vídeo até o final aí para vocês pegar dicas aí nessa aula de baliza legal exatamente de boa baliza para você não de boa já era já pegou o jeito né tá feito é facinho só seguir os pontinhos e já era não esquecer da seta não esquecer dos detalhes da seta né lembrou da seta seguiu os pontinhos tá feito isso aí pessoal segue o vídeo até o final vai ajudar vocês e ajuda o Cauã também então vamos lá então seta marcha freio de mão primeiro passo galera é aproximar do protótipo tá então aqui o Cauã vai aproximar ó ele vai usar só freio embreagem pode fazer na aproximação ele não solta o pé do freio né e fica controlando a embreagem ó mede a distância aqui ó vai deixar mais ou menos de um a dois palmos né que aqui ó o carro tava bem alinhadinho ele nem basicamente não precisou mexer muito no volante tá então aqui fiz aproximação vai pegar a primeira marcação aí vai volante todo para direita né e agora visão do Cauã pessoal ali no retrovisor central ó até ele esconder o carrinho de trás lá no vidro traseiro ó a hora que sumir ele vai vai parar inverter todo e inverte todo o rolante aí o controle de pedal ele só vem de freio embreagem ó ele não acelera o carro tá aqui como é plano terreno ele anda só de freio embreagem ó e vem até o carro encaixar na vaga 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 ou até o meio para-choque já deu parou ele engata a primeira volante tudo para direita e os pedais lá pessoal como funciona na baliza ó só fica ali ó controlando o freio faz a embreagem até a altura que o carro anda que ele já engatou a ré de novo para encaixar o carro se bem que aqui é Cauã teria espaço para você ir para frente ainda né até onde eu posso ir para frente ó até sumir todo para choque preto você tem espaço então se dá para ir para frente até encaixar o carro vai andando até você encaixar sumiu preto total daí você pode andar um pouquinho mais lindo mas aqui tá ok né só vai concluir a manobra a conclusão de manobra que ele vai fazer o que volante todo para esquerda ó marcha ré deixa ele vir um pouquinho carro como a gente pode tocar no meio fio ele vai usar o toquezinho ó tocou né neutro freio de mão alinhou a direção finalizou né aqui nesse momento como ele tá em neutro ali ele tirou os pés para descansar ou ajeitar o pé ali ó daí já pode tirar o carro tá então freio embreagem lá engatou marcha ré liberou freio de mão sinalizou indicando com a seta que vai sair à esquerda né aqui ele faz uma resinha desencostado do banco até enxergar o meio para choque do carrinho da frente ó enxergou meio para choque parou primeira marcha volante todo para a esquerda olha de lado para ver se não vem carro aí pode olhar para trás de lado mesmo isso aí e aqui ele vai analisar se o carro passa ali ó se o carro vai passar ali sem bater não passou ele para faz mais uma logra o volante todo para direita marcha ré e o controle de embreagem ali ó só vem na embreagem freio controlando o carro aí ele pode ficar freando solta a embreagem até a altura que o carro anda né não precisa soltar muita embreagem né soltou muita embreagem freio que acontece com o carro morre apaga né carro morreu seta seta aí aqui anda até passar a faixinha amarela de finalização ó passou a faixinha a gente devolve o carro lá atrás na marcha ré ele já deu enroscadinha né que o hb20 enroça bastante sair aí põe no neutro solta a marcha põe no neutro né com bom libera a embreagem daí engata de novo a marcha ré aqui ó para vocês terem ideia ele vai só ali ó embreagem freio solta a embreagem até a altura que o carro movimenta e fica controlando freio é o controle de pedais aí na na baliza ele vem de ré ó vai dando de ré até ele passar aquele cone que vai aparecer ali ó a pontinha do cone vai aparecer naquele canto lá ó e aqui enxergar a metade do pneuzinho do carrinho da frente ela aí parou neutro freio de mão desliga o carro total beleza agora você vai fazer uma aí sozinha vou mostrar para a galera de fora tá então vai lá funciona o carro neutro né beleza agora calma vai fazer sozinha aqui galera vou mostrar de fora para vocês tá então primeiro passo ali pessoal aproximação né setinha sempre ligada deixa mais ou menos de 1 a 2 palmas ali do seu carro do retrovisor do seu carro com o protótipo né ali ele marcou a maçaneta da porta de trás lá no corte tem instrutor que pede para marcar a coluna também dá certo tá agora ele vem na marcha ré olhando retrovisor central até esse carrinho sumir lá pra ele tá sumiu parou né tem instrutor que pede para sumir passar um pouquinho né ele parou ele alinhou ele veio reto ainda e agora ele vira tudo para a esquerda e continua a manobra com a seta ligada seta desarmou liga de novo tá pra nós aqui o nosso pneu tem que ficar em cima dessa faixa tá galera a gente pode tocar na guia fez um toquezinho ali ó agora vai puxar pra frente o volante todo pra direita o que não pode forçar e subir o meio fio tá subiu já era então vamos falar um pouquinho de fora também bateu nos protótipos já era é prova tá é afogar duas vezes nenhuma vez é dois pontos duas vezes já pode eliminar tá uma seta três pontos né ó presta bastante atenção nisso pessoal tem gente que faz uma baliza perfeita já aconteceu né no detran e sem seta que vai acontecer cada seta vale três pontos tá então se eu entrei sem seta e sair sem seta eu sou reprovado por seta tá então não esqueça da seta que a gente fica muito preocupado na manobra ali acaba esquecendo da seta então muito cuidado nessa hora de ligar a seta a linha direção com aí pode tirar o carro e na hora de finalizar também não esquecer de pôr o pneu reto tá tem que alinhar pneu para finalizar a baliza se puxou freio de mão e finalizou a linha pneu tá como faz para alinhar o pneu pessoal então quem tem dúvida aí só travar o volante para qualquer lado e olhar para o volante e contar a meia volta no volante e mais uma inteira pneu vai ficar reto tá sair a linha a direção ele foi para frente percebeu que não ia passar né gira volante todo para a direita e marcha ré vamos ver se ele está usando a seta lá seta desarmou não armou de novo mas talvez ele lembra agora tá lembrou tão importante é nessa manobra também ó esse pouquinho que ele andou sem seta ali tranquilo tá agora nessa manobra de finalizar você tem que manter a seta ligada desarmou armou beleza andou um pouquinho com ela desligada mas armou no restante do trajeto aí ok aí o carro 1 pessoal ele parou lá na frente eu vi ele puxou freio de mão tá lá na frente você não vai puxar freio de mão tem que devolver o carro aqui atrás tá atrás dessa linha aqui para finalizar a baliza então é obrigatório fazer isso tá sua baliza finaliza aqui atrás lá na frente finaliza o tempo aqui finaliza a baliza total a gente tem cinco minutos para fazer essa baliza colocar na vaga e tirar se estourar o tempo galera infelizmente é reprovado tá aí aqui ó passou a faixa ok com e daí aqui sim desliga o carro tá lá na frente que se fez com o carro aqui ó ó aqui passou a faixa lá é lá não precisa tá lá você só passa lá e devolve aqui atrás isso aí aqui vai finalizar a sua baliza perfeito certinho a baliza tá alguns momentinhos que você esqueceu da seta mas logo se relembrava aí beleza que não pode finalizar sem seta tá é se esqueceu um pouquinho beleza agora se você fizesse aquela finalização lá sem seta daí três pontos tá mas deu certo tá mas vizinho ok valeu calma tamo junto pessoal então valizinha do calma aí confere essa baliza dele que a gente fez uma filmando de dentro e filma filmando de fora tá confere o vídeo até o final aí vai pra casa